Olá, meu nome é Duarlan, sou ex-estagiário do Museu da Energia. Trabalhei por lá por volta de dois anos. Foi uma trajetória muito importante na minha vida, onde eu pude conhecer pessoas maravilhosas. Além de tudo, tive um bom conhecimento sobre tantas questões ambientais, sobre a parte didática, de como lidar com crianças e tudo mais. Então, fizemos muitos trabalhos interessantes, a questão da água, do meio ambiente. Então, assim, hoje, por exemplo, eu sou professor universitário, então muita coisa que eu aprendi lá hoje, estou podendo passar por meus alunos. Então, acredito que sim, foi uma experiência única, uma oportunidade incrível e que só fez a diferença na minha vida profissional. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, a todos que participaram, a todos que estiveram lá no momento que existiu e é isso. Muito obrigado. Sou a Poliana, tenho 28 anos e trabalhei no museu em 2012 e 2013. Falar do poder do museu sobre a minha vida é muito gratificante, porque foi através dele que eu pude iniciar a faculdade e fui a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino superior. Foi através do museu também que eu tive a oportunidade de estudar e passar no concurso público que hoje eu trabalho. Então, se hoje eu sou uma funcionária pública e formada em pedagogia, foi graças à oportunidade que o museu me deu. Eu sou muito grata por ter trabalhado lá e até hoje trago bons amigos que trabalharam comigo lá. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que eu tive, por tudo que eu passei lá e pelos dois anos que eu pude conviver com essas pessoas. Olá, meu nome é Maiaro, fui estagiária no Museu de Energia de Salesópolis de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. E para mim, falar do museu é falar só de coisa boa. O estágio aqui no museu foi o meu primeiro emprego. Eu conheci pessoas maravilhosas que eu vou levar comigo para sempre na minha vida. Tive muitas experiências positivas em relação ao atendimento ao público, a relação da questão da história e memória, a geração de energia, a questão ambiental também, que eu não tive muito contato. Então, trabalhar aqui no museu é uma das melhores coisas que tem. Eu tive a oportunidade de continuar aqui, então, além de estagiária, também sou auxiliar educativo. E sou muito grata por essa oportunidade e também pelas pessoas que trabalham aqui comigo todos os dias. Obrigada. O Museu de Energia de Salesópolis fez uma grande mudança na minha vida. O poder que ele teve, não sei nem descrever direito, porque não dá para só um minuto falar tudo, mas mudou a minha vida completamente. O jeito que eu vi as coisas mudou. O profissional melhorou muito. A relação com as pessoas que trabalhavam lá foi incrível. Foi muito mais do que um estágio. Os dois anos que eu passei no museu foram de um aprendizado muito grande. Foi uma família mesmo. E trabalhar lá foi marcante. Eu me lembro todos os dias dos dias que eu passei lá. E é isso. Fala, pessoal. Sou o Rodrigo. Trabalhei no Museu da Energia entre 2013 e 2014. É um lugar onde eu aprendi muito sobre geração de energia, sobre fauna, flora. Onde eu pude também transmitir o meu conhecimento para o pessoal de escola, para visitantes. Então, eu agradeço muito a essa fundação por tudo que eu aprendi e pude transmitir também. Então, é um lugar maravilhoso. Olá, eu sou o Lucas. Sou biólogo. Estagiei no Museu da Energia de Salesópolis, na equipe do Educativo. E, para mim, foi uma experiência fundamental na minha formação. Onde eu pude ter o contato com o poder da educação. Principalmente a educação ambiental, porque eu acredito que o Museu da Energia de Salesópolis tem essa vocação ambiental. Então, eu pude participar de vários projetos envolvendo essas temáticas. A temática ambiental, a temática museológica, a história, resgatar essa história também da energia elétrica. E como essa história está ligada com o meio ambiente. E eu acredito que eu pude ajudar, participar da sensibilização de muitas pessoas. E isso é maravilhoso, né? Eu queria também agradecer, primeiro, a Deus por esse lugar incrível. E também pelas pessoas com quem eu pude ter o contato aí no museu. Que são pessoas maravilhosas. E só tenho a agradecer, essa experiência foi muito marcante.